O ordenamento, ele é, digamos assim, influenciado por inúmeros princípios. Nós hoje temos regras e normas. E há um princípio de superdireito de que na ação processória, o que se discute é a posse, não se discute a propriedade. Porque no direito brasileiro é vedado no juízo processório introduzir o juízo petitório, porque isso representaria um exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, seria introdução, um ordenamento da legislação da excepção do domínio. Ou seja, excepção do domínio. Historicamente, o que se afirma quando se invoca a excepção do domínio é que o proprietário primeiro ele restitui, para depois reivindicar. Mas é importantíssimo que nós tenhamos em mente que a própria decisão entendeu que a posse era ocupada pelos indígenas. E o acordo recorrido assegurou a posse a quem não tinha posse. Então, no juízo processório, a briga é entre os possuidores e vence aquele que tem a melhor posse. E no caso concreto, no meu modo de ver, restou unânime até agora que a posse justa, até porque é constitucional, não pode ser uma posse justa nem de má fé, a posse justa é a posse da comunidade indígena. O que se analisa é a posse das terras pelos indígenas, não aquela posse imemorial. Aquela posse que não há mais esse Estado fático. Então, nem eu serei despejado, nem V. Exª vai ter que trabalhar na rua, nem o Supremo vai para outro lugar. O que se estabelece na interpretação teleológica sistêmica é que as áreas ocupadas pelos indígenas e aquelas áreas que guardam ainda uma vinculação com a ancestralidade e a tradição dos povos indígenas, ainda que não estejam remarcadas, elas têm a proteção constitucional. Que assenta que são reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes e as terras que tradicionalmente ocupam. Então, no momento da propositura da ação, quem ocupava a terra? Os índios. Qual a natureza da ação? Possessória. Quem vê essa ação possessória? Quem tem a propriedade ou quem tem a posse? Quem tem a posse. Quem tinha a posse? Os indígenas. Então, a ação possessória, no meu modo de ver com a devida vênia, ela foi mal julgada, porque ela se baseou em duas premissas, por acaso. Em primeiro lugar, na titulação do Instituto Imo. E, em segundo lugar, porque ela introduziu o petitório no curso do possessório, que é uma matéria versada não só no direito civil, mas agora, mais propriamente, no direito constitucional, com essa redação tão clara do artigo 231. E eu estou exatamente acompanhando o voto do eminente relator. Mas eu me abstenho, senhora presidente, de fixar qualquer tese. Porque o eminente ministro Luiz Alberto Barroso, neste momento... Não, eu não vou fixar a tese neste momento. Porque, em diálogo com o colega, ele poderou que gostaria de participar do debate sobre as teses lançadas. Então, senhora presidente, a ancestralidade do tribunal tem essa vantagem. Já recebemos os subsídios de todos os colegas. E, com essas diminutas palavras, mas fundadas no texto constitucional, e na minha insidicável convicção, eu acompanho o voto do eminente relator, ministro Edson Paquinha. Eu, presidente, quando criança, aprendi que nós somos, nós brasileiros, o resultado de três raças tristes. Depois aprendi que não. Que nós somos o resultado de raças entristecidas por uma atuação sanguinária, opressora, tanto de governos, quanto de uma sociedade gananciosa, em grande parte da sua história, com consequências que chegaram a dizimar parte da população de humanos que não foram assim considerados. Eu não acho que os indígenas sejam tristes. Acho que as suas cantorias, a beleza da sua cultura, demonstra que o que se tem é, eventualmente, uma tristeza introduzida por atuações externas. Mesma coisa, o índio no cativeiro, o negro escravizado trazido nos porões dos navios, o próprio português, que não sendo do poder, vinha para cá por obrigação, não são pessoas, podem ser melancólicos, mas não tristes. Mas é isso, se ouviu o lamento ecoar sempre de uma história com muitas gravíssimas perversidades e injustiça. E o tema de hoje põe em real que nós estamos a cuidar da dignidade étnica de um povo que foi dizimado, oprimido durante cinco séculos de história. E é neste sentido que o Supremo vem, portanto, reafirmando a sua jurisprudência. E eu estou rememorando o que já foi repetido neste julgamento, apenas para realçar que o sentido que me parece apropriado é que o espaço de vivência dos indígenas dá-se integração com a natureza, as matas, os rios, animais, formando uma unidade na qual ele experimenta a sua aventura vital. Portanto, as terras não se desapegam nem se repartem entre o indígena e uma realidade externa que pudesse ser valorizada se aquilo é a própria condição de ele viver a sua cultura. Neste sentido, portanto, eu estou acompanhando o relator no sentido de que essas terras, e aqui eu reitero o voto que proferi na petição 3388, com a interpretação que faço do texto constitucional, é de que nós temos, pela exposição constitucional, e cito no meu voto de que farei juntada uns tantos... umas tantas lições e também jurisprudência da nossa casa, no sentido de que as terras sendo direitos fundamentais não podem ser diminuídas e, portanto, eu afasto qualquer ideia de reducionismo dessas terras ou de reducionismo não só fisicamente do que é ocupado, mas também no tempo. E, neste sentido, afasto, portanto, o marco temporal, porque, quando foi definido, basicamente, com a referência feita na petição 3388, com a explicitação que foi feita ali, eu deixei claro que este marco temporal, que o ministro Carlos Brito dizia que era para trabalhar com uma data certa, e que também aqui já foi dito, era para se ter a comprovação de que a comunidade ocupava a terra naquela data, me parece realmente contrária à ideia, tanto de direitos fundamentais, quanto da possibilidade de manter-se a integridade e a identidade dos grupos indígenas e das comunidades. Legenda Adriana Zanotto